Atleta que é uma tartaruga com um cavalo nas costas Ferrari, o cavalo é a Ferrari O cavalo é a Ferrari Rubinho Rubinho Barriquez Ah, tô sacanagem, véi E aí galera, tudo certo? É o seguinte, essa daqui é mais uma rodada de Eu Sei que a gente gravou enquanto a Nilce tava viajando Na verdade não, ela tá viajando agora Eu sou o holograma, entendeu? Exatamente, essa daqui é o clone vampirico da Nilce que usou a metamorfose e assumiu Enfim, então acompanha aí Cidade É, cidade que você foi lá na Turquia, não é? Turquia e Istambul não, não é? Não é Praga Sou bom nesse treco de cidade, véi Ou, basta ter uma cidade chamada Praga, né? Porque hoje em dia todas as cidades são meio praga, mas aquela lá tem o nome Desculpa ela, tá? Desculpa, ela é uma pessoa boa por dentro, tá? Ignorem isso Time de futebol Salve o São Paulo O campeão dos campeões Programa, TV Colosso Essa aí é a Prisila? É a Prisila Que horror Cara, TV Colosso Volta TV Colosso Vai ver melhor coisa Melhor programa infantil Que já teve na programação infantil da Globo, tá? Com certeza Foi melhor Volta TV Colosso Eu lembro do Robert Val Volta O ladrão de chocolate Quem lembrou do Gilmar Cara, Globo 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 Ateneu 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 Os Coelhos Oi Coelho Não, não sei Que filme é esse? Tem um número ali Dois Tem um número Quando tem número porque vai entrar Dois o que? Dois Coelhos Dois Co Não é possível E Lius Não é possível Foi bem descritiva essa foto, entendeu? Foi muito Foi bem descritiva Eu gostei dela Eu realmente gostei dela Eu nunca vi esse filme Que filme é esse? Dois Coelhos Deve ter um filme com o nome de Dois Coelhos por aí Nem possível, não Desenho animado Ai, cara Galinha Pintadinha, velho Putz, cara É isso aí Galinha Pintadinha, velho Galinha Pintadinha já é promoção Já foi promovida desenho animado? Pintadinha É o fenômeno da cultura pop Caramba, já foi Nossa, então é novela? É Cadê a chave então? É minissérie? Não, Cadê a chave agora? Se Galinha Pintadinha desenha A gente já é... É série A gente continua uns vídeos porcaria de internet, desculpa Oxe Início É um filme Gatonício Gato Início Isso é um gato, não é? É... Batman Begins Tem a mulher gato, não tem? Não, esse é um... Pera aí Esse é o Batman na verdade Não, esse é o Batman Não é, é o Batman obeso então Trabalha em grupo Trabalha em equipe Sensacional Nils Programa Sai de baixo Muito bem, Leon Caramba Tudo que é velho de televisão eu lembro, velho Eu não lembrava desse não Sai de... Do sai de baixo, tu não lembra? Não, eu lembro do sai de baixo Não lembrava da logo P2i sai de baixo Igual vale a pena ver de novo que você acertou da última vez Foi a mesma pessoa que fez Jogo Ahhhh Pera aí, pera aí, pera aí Super Mario Eu acho, pera aí, deixa eu comparar Eu acho que é ele É, eu acho também Atleta, tartaruga com cavalo Tartaruga com cavalo Acho que é o fim Quem que é atleta, tartaruga com cavalo? Turtle... Vamos lá, tartaruga Turtle horse É... Atleta que é uma tartaruga com cavalo nas costas Ferrari O cavalo é a Ferrari O cavalo é a Ferrari Rubinho Rubinho barriqueta Sacanagem, velho Sacanagem, velho Desgrila, cara Não, velho Não, velho Não, não Muito bom isso aqui, cara Sacanagem com o Rubinho Sacanagem, cara O Rubinho foi o cara do jogo, tá? A gente não tem nada a ver com isso Nada a ver com isso E o Rubinho era muito rápido Ele não era tartaruga Então é isso, galera Esse foi mais um episódio de Eu Sei Pra vocês Enquanto a gente tá viajando Pelo menos a Nilce Eu não sei se eu vou estar viajando ainda Porque eu volto na segunda Ela vai ficar uma semana inteira fora Mulher desnaturada Se você curtiu esse vídeo É... Larga aí o seu joinha Porque é muito importante Não saia sem avaliá-lo, por favor A gente se vê na próxima Se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda Deixe um comentário positivo Sobre as coisas da vida Enfim, escolha uma notícia Que tá acontecendo agora na nação Algo que seja bom Porque a gente tá lendo muita coisa ruim E fale sobre isso nos comentários Pô gente, vocês sabiam que... Sei lá A taxa de assassinato em... Boa Vista caiu? Boa Vista Ótima notícia, cara Eu dou mais feliz agora por conta disso Então é isso, galera Até a próxima, tchau Desligando o holograma Tipo assim, cê tem que vencer, véi É tipo Dark Souls Cê não pode desistir Eu não consigo desistir de jogo difícil, véi Fico assim... Eu fico encucado se eu não voltar depois E não vencer o treco O Leon acha que o jogo difícil É uma metáfora da vida, entendeu? Todo jogo difícil é uma metáfora da vida Então assim, se você desistir... Você tenta, tenta e não consegue